Olá pessoal, tudo bem? A coluna Letras Saborosas dessa semana traz para vocês uma receita de torta de frango, muito fácil e que é boa para fazer final de semana. E ainda estou falando diretamente da cidade de Barcelona, onde vim palestrar no Congresso Mundial de Ciência e Cozinha, que aconteceu na Universidade de Barcelona, que está fazendo 150 anos. E ainda acabei sendo convidada também para fazer uma roda de conversa sobre as cozinhas do mundo no Fórum Lab, do segundo maior evento gastronômico da Espanha, o Gastronomic Forum. Então fiquem com as imagens e vá até o final porque tem um recado do nosso presidente do Congresso, Pere Castel, para você. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto